Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como instalar a guia de corrente fabricada pela Biker. Essa guia é fabricada no Brasil, no Rio Grande do Sul, já vem completa com o sabonete, que é essa parte aqui de baixo que passa efetivamente na corrente, para a instalação, no caso da KTM, mas eles fabricam para diversos outros modelos. Vamos lá! Nesse caso a gente vai precisar de soltar esses dois parafusos aqui, para soltar a guia de corrente. Esse aqui ele rosqueia na própria peça. É, a guia original da KTM não nos dá a oportunidade de soltar pela guia. Vai ser necessário soltar a emenda na corrente. Foi retirada a guia de corrente original, que é essa aqui. Vai ser colocada essa aqui. Agora eu vou aproveitar que eu já soltei a corrente e vou passar por aqui. Mas se quisesse ter trocado só pelo sabonete, dava para soltar essa parte de baixo, tirava a corrente, tirava a guia, colocava. E tem essa vantagem do próprio sabonete, que se você comprar a guia, quando gastar essa parte aqui, você compra só esse pequeno pedaço, custa bem mais barato. Está aí, instalada a guia de corrente. Bonita, ótima relação custo-benefício para você que teve algum problema com a sua guia de corrente da sua moto ou que precisa, deseja apenas trocar por questões estéticas. Não deixa nada a dever aos produtos importados e tem para diversas motos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem outros vídeos no canal ensinando a montagem de peças. Essa aqui durou um pouquinho mais, demorou um pouco mais, porque teve que tirar o elo da corrente. Não para instalar essa, mas para poder tirar a original. Acompanhe, continue acompanhando o canal da TV Promoto aí no YouTube. Inscreva-se se você quer ver mais vídeos e outros assuntos relacionados ao motociclismo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto